Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou fazer algumas compras agora de frutas aqui pra casa. E eu tô com um plano pra economizar muito, apesar de estarmos na época de fim de ano, tudo é mais caro. Então assim, a minha ideia é comprar algumas frutas e legumes o mais verde possível, para que conserve mais a geladeira. E eu não tenho que servir pra comprar quando for na semana de Natal, na semana de Ano Novo. Provavelmente eu vou ter que comprar, não vai ter jeito. Mas eu já economizo um pouco fazendo umas compras agora, pra fazer um estoque um pouco maior pra durar, sabe? Porque essa época do ano tudo fica um pouco mais caro. Um pouco não, né? Fica bem mais caro. Aí não acaba que a conta não fecha, porque o marido recebe décimo terceiro, mas a gente paga bem mais caro nas outras coisas. Então acaba não compensando muito, né? Acaba ficando elas por elas. O mais verde possível para que eu consiga usar essa semana e nas próximas semanas, sem ter que ir no mercado de novo e pagar um absurdo de caro por conta da época do ano. Então você vem comigo, já chega dando like, se inscreve aqui no canal. Bora pro vídeo. Música 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 Tem que ser do Batman. Tem que ser do Batman. Ou se você achar um quebra-cabeça, pode ser um quebra-cabeça. Aqui, ó. Esse é do dinossauro. Uhum. Então é o livro. Isso. Onde você pegou esse, Pedro? Esse tem nove... Deixa eu ver. Aqui, ó, Biel. Esse tem atividade e tem pintura, tá bom? Do Batman e o seu é qual? Sonic. Do Sonic. Então tá bom. Ah, mas eu peguei o Sonic. Não tem outro. Faz assim, ó. Você divide um do Batman pra ele e ele divide um do Sonic pra você. Pode ser? Olha aqui, olha aqui o Alex. É. Como é o Eli pra espada de diamante. Esse é diferente. Ai, eu acho lindo esses daqui. Mas não tenho tempo pra pintar isso. Não, mas... É um de terapia. Já tá bem um pouquinho, é legalzinho. Arte-terapia. Ó, aqui tá 9,90, ó, do dinossauro. Mas ele não quer o dinossauro. Ah, álbum? Não, é pra pintura. Não. Mas teve aqui do Anodinho. Alguém levou. Alguém levou do Anodinho. Chegamos no paraíso. Aqui tem de tudo. Ó, pãozinho que eu falei pra vocês da Swift. Ele é pré-assado. Ele não é assado por completo. Tem de tudo, gente. Aqui é a prova de que você pode congelar de tudo e deixar na geladeira, ó. Que que é mousse de brigadeiro, frutinhos congelados. Não compensa muito, não. Só o morango que tá 3,50 compensa. Groselha sem açúcar. Contém apenas... O que que tem isso aqui, então? Nossa, sem açúcar. Líquido fresco saborizado com extrato vegetal. Sabor artificial de groselha. Nossa, interessante. Você vai fazer sagu? Vem cá, eu depois vim gravar, porque o pessoal vai querer ver. O seu sagu sem açúcar, feito com groselha. E troca até a animia. É, porque o que tem ali de ferro não é brincadeira, não. Não, sagu. Mas quando você for fazer, a gente grava você fazendo. Agora eu vou lá pegar o pão. Eu vou fazer no final de semana, porque pra fazer demanda tempo. É verdade. Tem que ter paciência. Eu não sei, eu nunca fiz sagu. Não fui eu que estraguei minha panela. Foi o que que aconteceu? É, eu tava investigando. Gabrielzinho, vem aqui do lado da mãe. No final das contas, só tinha sujeira. Bom dia. Não tinha boa essa. É o termostato. Não tá procurando. Não tá procurando. Não tá procurando. Vamos pegar pão agora. Porque os pães congelados estão acabando. Doe, eu não posso ficar. Ó, de 6 por 5 eu vou levar. Porque as crianças estão de férias. Isso aqui vai me salvar. Vou levar um desse aqui também de cenoura com mandioquinha. Dá pra fazer em casa. Mas, pra não promoção, eu comprei esse aqui mesmo. Então, pessoal, agora eu vou tirar as coisas da sacola. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô com uma mania feia. Por quê? Porque eu peguei o hábito de ficar vendo aqueles vídeos de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E, gente, a gente vê esses vídeos e começa a comparar o poder de compra. Tipo, é muito grande. Aqui, graças a Deus, eu compro de tudo. O que a gente quer comer, a gente consegue comprar. Graças a Deus, não falta nada. Mas eu vejo muito preço, sabe? E o tanto que a gente paga. Aí eu tava vendo um vídeo de uma youtuber. De um youtuber. Eu não sei o nome dele. Tipo, é muito explorado. Tipo assim, eu fico vendo. Não tem ninguém que eu sigo certinho. Então, não tem nem como falar se é nem o nome da pessoa. Mas, enfim. E aí, ele tava mostrando o mercado lá. E eles estavam falando que o casal gasta 150 dólares pra comer durante o mês todo. Tipo, uma compra do mês, 150 dólares. E 150 dólares é o que eles pagam de, tipo, de meio dia de trabalho. O que eles ganham de meio dia de trabalho. Então, assim, você vê a diferença do pessoal que recebe o salário mínimo hoje. Pro que a gente paga de mercado, é uma diferença gigantesca, né? Mas, enfim, né? Também não é um mar de rosas morar nos Estados Unidos. Eu acho que deve ter, deve ter. Alguma coisa que não é legal, né? Vamos acreditar nisso. Nenhum lugar é perfeito. Eu gosto bastante do Brasil. Mas, enfim, gente. Eu tô com essa mania que eu fico assistindo esses vídeos. Aí eu vou no mercado e fico... Meu Deus! A gente paga muito caro. Tem coisa que, mesmo convertendo pro dólar, mesmo que a gente fosse pagar do real pro dólar, sairia bem mais barato. Vocês têm noção? Principalmente eletros e eletrônico. É uma coisa, assim, de louco. Surreal. Eu sei que tem gente que me acompanha aqui, que é lá nos Estados Unidos também. Então, já deixa o joinha aqui nos comentários. E fala se é verdade ou se não é verdade esse negócio de poder de compra. Eu comprei couve, ó. Ela já veio picadinha, tá vendo? E como eu já comprei dessa marca, eu sei que ela é bem limpinha, ó. Ela é higienizada. Então, tava na promoção também. Aí eu peguei dessa. Tá vendo? Tá bem limpinha, ó. Bem sequinha. E eu vou congelar, porque eu não vou fazer por essa semana. Eu tenho outras coisas de salada. Como tava na promoção, eu aproveitei. Eu já vou congelar. E a couve eu congelo em aberto, assim, ó. Crua mesmo. E depois eu jogo direto na frigideira só pra refogar em dois minutos. E fica ótima, tá? Não parece que foi congelado, olha só. Depois que ela congelar, aí eu vou selar de novo o pacotinho e deixo ela aqui na gaveta do congelador. As frutas, eu comprei as mangas. Estavam três e pouco, se eu não me engano, quilo. E comprei algumas verdes. E as laranjas, eu comprei bastante laranja verde também, ó. E eu comprei um melão super maduro. Ele tá bem amarelinho, ó. Porque ele tá maduro. E comprei esse aqui, que não está maduro. Ele tá mais pra verde do que qualquer outra coisa. Tá vendo? Vocês conseguem reparar a diferença de cor de um pra outro? Então, viu que ele tá mais amareladinho? Apertou aqui, ó. Ele tá fofinho, é porque ele já tá maduro. Esse daqui não, ó. Então, essas serão as frutas que eu praticamente vou estocar. Pra essa semana, a gente vai consumir uva e melão. E esses verdes aqui, que eu consegui pegar na promoção, vai ficar pra próxima semana. Vou guardar as frutas aqui, porque eu não estou com pressa delas madurarem. E depois eu vou fazer a higienização. Mas eu já vou deixar aqui. Aí depois eu tiro a gaveta de uma vez. Lavo a gaveta, já lavo as frutas juntos. Vocês sabem que eu gosto de usar a gaveta da geladeira, né? Pra... Como se fosse uma bacia pra fazer a higienização. Aí eu já resolvo tudo de uma vez. Por hora vai ficar aqui mesmo. Porque eu não tô com tempo agora pra lavar elas. Já coloquei as manguinhas aqui. E o melão, eu vou deixar na gaveta de baixo. Só pra não pesar aqui nessa gaveta. Piscou e eu tô fazendo um brownie. Hoje é o primeiro dia de férias das crianças. Então eu decidi fazer um brownie. Eu também tô com vontade de comer um docinho. Tô na dieta, tô na dieta. Mas um docinho não mata ninguém, né? Então eu vou colocar um brownie. E eu decidi fazer nessas forminhas aqui, ó. Suas férias, né, Pedro? Uhum. E vou fazer direto nessas forminhas. Porque daí já sai o pedaço de cortar, né? Essa massa aqui, gente, é massa pronta, de mercado. Por isso que eu nem me dei o trabalho de mostrar pra vocês. É aquele de pacotinho que a gente compra, sabe? E se a gente... O que a gente não comer agora, eu vou congelar. Porque o marido vai chegar e ele não tá comendo doce também. Então eu não sei se ele vai querer... Vou separar um pra ele, mas... Mas eu congelo. Eu acabei nem mostrando pra vocês. Olha só a engenhoca aqui, ó. Eu já dei o almoço pras crianças. Lavei a lucinha. A gente já comeu brownie também. Tava maravilhoso. Eu já separei pra congelar. Vou mostrar pra vocês. Mas deixa eu falar sobre essa luminária aqui, gente. Eu comprei pra colocar aqui na janela. Deu muito certo, né? E ela recarrega assim, ó. Com o carregador USB. E ela é maravilhosa, gente. Ela é com sensor também. Tá vendo? Ela desliga e diminui. Enfim. Agora tá piscando aqui que eu tirei o cabo. Vou colocar pra vocês verem como que fica bonito. Olha, gente. Fala se não ficou um charme. Tá vendo? A luz amarela fica mais bonita. Mas como eu deixei essa luminária que é no chão. Esse LED. Eu não sei como chama esse trem. Aí a amarela fica piscando. Mas a luz amarela fica a coisa mais linda. Só que assim tá bonito também, né? Ficou ótimo. Agora, gente. Eu tenho umas coisas pra organizar aqui. Que eu comprei também. E lá no mercado com vocês. E aí eu vou organizando. E vou batendo papo com vocês. Deixa eu mostrar esse produto aqui que eu comprei. Esse produto aqui. Ele se chama percarbonato de sódio. E dizem que ele é muito bom pra lavar roupa branca. E eu vou fazer um teste com vocês com ele. Mas não hoje. Em outro vídeo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Pra você não perder os próximos vídeos aqui. Tá bom? E aí, gente. Eu quero clarear alguns panos de prato. Quero também dar um jeito naquelas meia véia. Que as crianças ficam andando pela casa. Fica tudo encardido. Então, vamos ver se ele vai cumprir o que promete mesmo, né? Dizem que ele é ótimo. Deixar ele separado. Porque eu não vou usar ele agora. Não vou mexer com isso agora. Produto de limpeza. Eu preciso organizar essas coisinhas aqui. E hoje eu ainda quero bater um papo com vocês sobre esse guia aqui. Porque vocês... A galerinha que comprou, né? O pessoal comprou o guia de cozinha prático. Que é um e-book, gente. Sobre... Eu dou várias dicas aqui de organização alimentar. Por onde começar. Tem cardápio. Tem um monte de coisa. Mas vocês ficaram com várias dúvidas, né? Sobre como usar no dia a dia. Então, hoje eu quero bater um papinho com vocês. Mas antes, deixa eu organizar aqui. Sobre o nosso papo de organização. O que eu queria falar pra vocês também. É que, na verdade, são dois conselhos que eu acho que podem ajudar você a economizar um pouco mais. No mercado, né? Essa temporada, né? Essa época de temporada onde tá tudo mais caro. É época festiva, né? Então, duas coisas que sempre ajudam pra você não comprar compulsivamente na hora que você vai no mercado. É... São... Na verdade, são duas dicas, né? A primeira é a que você vá com uma lista de compra já sabendo o que você tem como prioridade pra comprar. Não só pra realizar aquele almoço, pra receber em casa, mas pra rotina da casa mesmo, que não pode faltar. Então, quando você faz essa lista e coloca essas coisas com prioridade, você consegue comprar primeiro e depois você vê as outras coisas que não são tão importantes. Porque, às vezes, pode acontecer de você chegar no mercado e acabar começando a comprar compulsivamente. Porque, no final de ano, a gente tem sempre aquela falsa sensação, né? De que a gente pode gastar todo o dinheiro do mundo porque é fim de ano, tem décimo terceiro, o dinheiro tá sobrando. Mas a gente esquece que a vida continua, né, gente? No final de ano vai passar. No final do ano, mas pro próximo ano a vida continua. A gente vai ter os nossos sonhos ainda pra realizar, os nossos projetos, as faturas do cartão pra pagar. Então, assim, é muito ruim a gente gastar compulsivamente e depois se arrepender e ver que acabou gastando com um monte de coisa que, na verdade, nem precisava. Então, o meu conselho pra você é faça uma listinha daquilo que é mais importante comprar pra você não chegar no mercado já comprando compulsivamente. Outro conselho que eu quero dar pra você também é que, se possível, não vá no mercado com o cartão de crédito. Sério, gente. Ah, mas hoje em dia ninguém usa dinheiro mais. Sabe o que você faz, então? Pega o dinheiro que você tem no cartão de crédito, transfere pra sua conta como um pix pra você poder sacar. Então, você vai no mercado com dinheiro. Eu sei que é difícil andar com dinheiro. Eu mesma já não estou mais tão acostumada a ficar andando com dinheiro por aí. Mas, quando você vai com dinheiro contado, não tem o risco de você gastar desnecessariamente porque você está com dinheiro contado. Então, é mais fácil você manter o seu controle e o foco naquilo que você foi comprar. Vou colocar um pouco de páprica doce e um pouco de páprica defumada nesse potinho. Porque eu falei pra vocês que eu quebrei meus potinhos, né? Então, eu estou em falta aqui, mas eu gosto de misturar os dois. Às vezes, a maioria das receitas eu misturo os dois. Então, eu vou colocar um pouquinho de cada. E esses daqui eu guardo em outro pote pra ir abastecendo depois. Mas, continuando aqui, gente. Sabe o que é interessante também a gente fazer uma análise? De coisas que a gente está comprando porque está todo mundo comprando ou se a gente realmente quer e precisa daquilo. Porque, às vezes, a gente vai na empolgação, compra um negócio que é até mais caro no mercado, ou de roupa, seja lá o que for. Porque está todo mundo comprando porque é época. E, às vezes, a gente nem quer tanto aquilo. Então, a gente está sempre analisando o que a gente realmente quer. O que a gente realmente precisa. Para não acabar seguindo os outros. E, às vezes, é uma coisa que nem está tão no nosso alcance. Acaba saindo fora do nosso orçamento. Não é porque a gente tem o décimo terceiro que a gente tem que gastar tudo de uma vez, né? Agora, gente, nem só de mercado, né? Falando de outros tipos de compra também, de uma forma geral. A gente precisa analisar as coisas que a gente compra. Se é só por beleza ou por conta da época do ano. E se aquilo vai servir pra gente pro resto do ano. Porque não adianta gastar um dinheirão com um monte de coisa. Acabar comprando alguma coisa que a gente vai usar apenas uma vez. Eu não sei, eu tenho um pouco de dó de gastar dinheiro. Vocês já perceberam que eu sou um pouco... Como que fala? Pão dura? Eu sou, gente. Eu sou mão fechada, sabe? Eu tenho dó de gastar dinheiro. Porque meu dinheiro é muito suado. Então, eu tenho muita dó de gastar dinheiro com coisas que a gente vai usar só uma vez, sabe? Depois não vai usar nunca mais. Esse aqui é o hibisco, gente. Eu gosto dele pra fazer chá. Ele é meio azedinho no chá, sabe? Mas dá pra tomar. Não precisa nem colocar açúcar. E ele é diurético. Ajuda de várias formas na saúde. E eu gosto muito de tomar chá à noite. Eu sou uma jovem senhora. Já falei pra vocês, né? Aí eu vou deixar ele aqui. Pra mim, usando no dia a dia. Eu tava precisando fazer a reposição dele. Vou passar esse percabonato aqui pro vidro. E, gente, dizem... Dizem que ele é babadeiro pra limpar a roupa. Ele parece grãozinho de tapioca. Eu vou deixar lá na lavanderia. Mas igualzinho grãozinho de tapioca. Nem sei se eu podia mexer com isso. Sem máscara e sem luva. Mas é isso. Vou colocar uns panos de prato de molho. Pra ver se limpa. Porque pano de prato não tem jeito, né? É molho. É coisa de cozinha. Acabam manchando, né? E eu faço umas misturinhas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre misturinhas. Se você não for aqui, vem maratonar. Porque geralmente fica um vídeo conectado no outro. E você vai gostar bastante. Tem várias dicas aqui no canal. Gente, não se esquece também de curtir, comentar, compartilhar. Ajuda bastante. Se vocês gostam de me acompanhar. Que eu esteja sempre aqui com vocês. Então, é uma forma de apoiar, tá bom? Não sai do vídeo sem deixar um like. Então, eu faço misturinhas. Mas é tanta coisa que a gente tem que misturar, né? Dizem que só esse produtinho aqui e água quente já resolve. É isso que eu quero tirar a prova dos nove hoje. Eu esqueço, gente, de mostrar pra vocês. Congelei os brownies. Agora vou passar pro saquinho Ziploc. Porque a gente não vai comer hoje, né? Essas horas, a couve já congelou também. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Super congelada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a seladora vácuo. E agora sim, eu vou selar ela. Porque a gente não vai comer hoje mesmo, né? Deixar ela no congelador, mas seladinha, né? Eu só queria que ela congelasse em aberto assim. Porque não junta água, né? Quando congela desse jeito. Já ensinei pra vocês, gente. Já tem vídeo aqui sobre congelar legumes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto